Oi! Quanto tempo! Estou voltando aqui com o Será Que Rola, meu nome é Lidyanha Faz muito tempo que eu não gravar, aconteceu muitas coisas, mas enfim Estamos voltando com o canal Hoje o nosso Será Que Rola, estou de cara lavada Porque ele é um teste de uma máscara Blackhead Uma máscara preta que promete tirar os cravos Eu vou testar no nariz Por que na foca? Ah, essa aqui Ela é toda em chinês, coreano, não sei Então, só sei que é isso Vamos testar Não sei o que vai acontecer Mas já vi algumas resenhas e o pessoal fala que ela é muito boa Enfim, e é preta, né? Então, tem que ter cuidado Eu vou colocar, estou com o espelho aqui na minha frente Eu vou aplicar Pai do Deus Olha isso Tem que deixar, pelo que falaram nas resenhas Eu pesquisei, deixar secar total e arrancar Vou passar só o nariz Vou passar só o nariz Eu não sei como é, né? Deixa eu mostrar mais de pé Eu passei tudo Uh, vamos ver o que que tá Até já E aí, galera Voltei E ó Tá muito engraçado Tá angustiada até Pronto Olha Bem sequinho Bem sequinho mesmo Agora eu vou retirar Pra gente ver Dá pra ver até os cravos, gente Olha isso Deixa eu ver aqui se vocês conseguem Meu Deus Ai Eu quero tirar tudo de uma vez Como é que dá certo? Ai Dá um pouquinho Ai Nossa senhora Nossa Gente, olha isso Olha isso Não, sério Tô impressionada Isso aqui, ó São cravos Dá pra vocês verem? Vocês tão conseguindo ver? Eu peguei o celular pra gravar bem de pertinho Nossa Tô muito impressionada Amei E tá muito lisinho Eu tenho muito cravo no nariz Por causa da oleosidade Mas tá muito lisinho Muito Tô impressionada Nossa Vale muito a pena Gostei Aí assim Eu comprei numa lojinha lá no centro Eu comprei numa lojinha lá no centro Eu não me lembro o valor Mas eu vou colocar aqui na descrição pra vocês O arroba da loja Meu Deus Eu tô impressionada Sério Demorou em torno de 15 a 20 minutos pra secar Tá bem liso Bem liso E assim Tá macio Como se tivesse hidratado também Sabe? Eu gostei bastante Eu não sei como é que se comportaria Se eu colocasse no rosto todo Porque eu tenho uma pele sensível Doeu um pouquinho pra tirar Tá um pouquinho assim Irritado, sabe? Mas eu fiquei feliz Que saiu todo Que é a primeira máscara Que eu coloco Que sai toda Então eu acho que Que rola Um beijo E até a próxima Nossa Tô impressionada Ai Mas eu tô vendo Legal Obrigado